A CIDADE NO BRASIL Assim eu canto, sem me ouvir cantar Livre e à minha altura, livre e à minha altura Semiar trigo e abaixantar alvaras É oficiar a vida numa missa de pau Mas como sobra desse ritual Uma leve e gratuita do dia Junto um canto de homem natural Ao grande coro dessa poesia Junto um canto de homem natural Ao grande coro dessa poesia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL